Começa aqui uma viagem pela qual revelaremos cinco tesouros escondidos no bioma Mata Atlântica. Se prepare para uma das nossas aventuras mais deslumbrantes. Você vai suspirar, vai perder o fôlego, porque este é um dos vídeos mais lindos que você verá sobre a riqueza da Terra das Borboletas. Meu nome é Maristela Zamoner, sou bióloga, borboletóloga e você acaba de embarcar em uma aventura sem volta à Terra das Borboletas. Quinta joia Mechanitis Lysimnia Essa borboleta da família Ninphallide tem cerca de 4 centímetros de envergadura. Foi descrita em 1793 pelo entomologista dinamarquês Johan Christian Fabricius. Este é o mapa do tesouro que nos mostra onde encontrá-la com suas subespécies. Ao primeiro olhar você pode achar que essa borboleta é comum, e ela realmente é. Mas existem muitas outras semelhantes a ela, com essas mesmas cores, amarelo, branco, alaranjado e preto. Só que no caso dessa espécie, para descobrir o que faz dela uma verdadeira joia, é preciso desvendá-la além da vida adulta, acompanhando seu ciclo de vida. Então vamos para essa aventura. Por aqui encontramos pistas deste tesouro em plantas do gênero solano. Depois de chegar ao mundo, na forma de um ovo, segue-se a fase de lagarta. E dela surge uma pupa, que em seu primeiro momento é bem amarela. Mas com o passar dos dias, a joia se revela em seu maior esplendor. Finalmente, encontramos o tesouro do mais puro ouro, em uma peça impecável, escondida bem aqui, debaixo dessas folhas. Dentro dessa joia está guardado um dos mais fascinantes fenômenos da natureza, a formação do corpo completo de uma borboleta adulta. Quarta joia micelos epigona Toda essa beleza cabe no seu cerca de 4 centímetros de envergadura. Este esperídeo foi descrito em 1869, pelo entomologista alemão Gottlieb August Wilhelm Harry Schaeffer. Aqui está o mapa que precisamos explorar para descobrir este tesouro. Foram poucas as vezes que encontrei com seus indivíduos, sempre momentos ímpares. Sob o sol, a superfície dorsal de suas asas se revela como joia no visual de ouro escovar. Terceira joia, Pteronimia Calha Já há algum tempo, os mais belos cristais vêm sendo usados na criação de joias. E muitas espécies de borboletas das diferentes famílias se revelam como essas joias de cristal na natureza. Suas asas são inacreditavelmente transparentes. Uma delas é essa borboleta da família Nymphálide, que tem cerca de 3 centímetros de envergadura. Seu nome científico é Pteronimia calha. Sua espécie foi descrita em 1902, pelo entomologista norte-americano William Schaus. Seguindo o mapa deste tesouro, podemos achá-la por aqui. Mas como é pequena e transparente, precisamos muita atenção para descobri-la no meio da selva. Conforme o ângulo pelo qual a contemplamos, parece um diamante lapidado, com a bela transparência cristalina da natureza. Segunda joia, Cária Plutarcus. Achar essa borboleta viva na natureza é algo simplesmente fantástico. Poucas vezes pude ver seus indivíduos, mas tive a sorte de encontrar tanto machos quanto fêmeas. Ela tem cerca de 2 centímetros de envergadura. O nome científico deste rio de Nídeo é Cária Plutarcus, espécie descrita por Fabrícios no ano de 1793. Ela pode ser descoberta por quem desvenda este mapa do tesouro. A superfície dorsal de suas asas parece toda incrustada por pequeninas esmeraldas, cuidadosamente lapidadas, que sob o sol brilham intensamente. É uma das borboletas mais impressionantes. Quando a encontramos, parece mais com um sonho do que com a realidade. Nossas imagens aqui não conseguem transmitir a beleza que vemos ao vivo. Uma joia única. Primeira joia Arcas do Cálios. Essa borboleta é bem pequena, tem cerca de 2 centímetros de envergadura. Foi descrita em 1852 pelo entomologista inglês John Obadja Westwood. Para descobri-la, são necessárias expedições de busca, seguindo este mapa do tesouro. Encontrei pouquíssimas vezes com seus exemplares e em todas elas tive uma sensação incrível de estar fora da realidade, em um mundo minúsculo de belezas imaginárias. Cada um de seus indivíduos parece reunir na superfície ventral de suas asas uma enorme coleção de minúsculas pedras preciosas com brilho de diversas cores. Por mais que essas borboletas pareçam nem existir, elas estão sobrevivendo nos restos de áreas verdes que a expansão de nossas atividades ainda não comprometeu. Parte das joias da natureza não tem nem ao menos seu ciclo de vida conhecido. Seu espectro de plantas hospedeiras, de outros seres que dependem delas para existir e seu amplo papel ecológico são completamente desconhecidos e aguardam por ser descobertos. Por isso é necessário que sejam estudadas em vida. É fundamental que a importância da conservação dos seus ambientes seja entendida por nós humanos, maiores responsáveis pelas ameaças ao seu mundo. E é aqui que cada um de nós entra, participando da entrega destes conhecimentos a mais das pessoas que integram nossa sociedade. O apoio às iniciativas de divulgação é sempre muito valioso. E você pode começar a fazer isso curtindo este vídeo, compartilhando em suas redes, se inscrevendo neste canal e em outros voltados à proteção da natureza. E claro, ativando as notificações para não perder as próximas joias, digo, os próximos vídeos. Assim, estaremos juntos a cada nova aventura, desvendando e protegendo as indescritíveis joias da Terra das Borboletas. E assim, estaremos juntos a cada nova aventura, desvendando e protegendo as indescritíveis joias da Terra das Borboletas.